Qual é o seu nome? Leda. Leda, eu vou me acompanhar. Beleza, Leda. Então, Leda, eu tenho um compromisso aí, eu tenho um compromisso, eu preciso sair. E eu liguei pra agência pra pedir uma babá pra ficar 40 minutos, 50 minutos com a minha filha. Ela tá um pouco assustada que houve um assalto aí na casa do vizinho. Quem é que não fica assustado com o assalto, né? Violência, né? É verdade. Então, então eu não posso deixar ela sozinha. Eu vou te apresentar ela. Ela tá um pouco nervosa, ela é temperamental. Vamos, vem aqui, por favor. Ela só tá um pouco nervosa, Leda. É coisa de criança mesmo. Mas ela é boazinha. Ô, filha, mamãe, tô entrando. Larissa, essa é a moça que eu contratei da agência, a babá. Oi, Larissa. Vai ficar com você, tá? Larissa, eu tô falando com você. Mãe, eu não preciso de ninguém pra cuidar de mim. Não tem jeito, você não vai ficar sozinha. Não preciso de ninguém pra cuidar de mim. Vamos eu te fazer companhia. Tá, manda ela ficar na sala. Não cai ninguém aqui. Liga não, liga não, liga não. Mas aí você vai ter paciência com ela, né? Larissa, Larissa. Você tá comigo conversando com ela, batendo papo, entendeu? Você tá ali, por gentileza? Tem revista, tem livro. Qualquer coisa você me liga. O meu telefone, o número do meu celular, tá do lado do telefone fixo, tá? Fica calma, tenha paciência com ela, tá? Eu volto em 40 minutos, eu tenho certeza. Tá? Fica à vontade. Qualquer coisa você me liga, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é medrosa mesmo, hein? Você excede o meu quarto? Tchau, tchau, tchau. Eu volto já. Eu volto já. Tchau, tchau, tchau. Ah! O que é isso? O que é isso? Não cheio de cofre! O cofre! O cofre! Cadê o cofre? Cadê o cofre? Qualquer coisa, você me liga. Eu volto já. Fica aí, à vontade. A 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 vontade.